Olá, eu sou Clarice Kohn, professora da Universidade Federal de São Carlos, e venho, nesse Fala Cientista de hoje, quarta-feira, 7 de junho de 2023, falar do marco temporal ou do perigo que se corre hoje em dia e que decorre da discussão sobre essa tese do marco temporal. Eu sou antropóloga, trabalho há mais de 30 anos com o povo xicrim da terra indígena trincheira Bacajá, no Pará. O que é, então, o marco temporal? É uma tese muito simples, que diz que as terras indígenas só podem ser reconhecidas como legítimas pelo Estado Nacional Brasileiro se for comprovado que indígenas que teriam essas terras declaradas e reconhecidas estivessem lá na data da promulgação da Constituição de 1988. Isso coloca em risco terras indígenas que estão em processo de demarcação e de reconhecimento, mas também coloca em risco terras indígenas já reconhecidas e declaradas e demarcadas. Então, é algo que pode afetar indígenas de todo o território nacional, efetivamente. Por que ela é inconstitucional? Isso também, na realidade, é muito simples, mas é uma tese muito sofisticada que vem da Constituição de 1988. A Constituição de 1988 veio trazer uma série de mudanças nos direitos indígenas no seu capítulo dos índios e nos seus artigos 231 e 232. Por eles, se reconhece a cidadania plena de indígenas que até então não eram considerados como tal, porque eram considerados relativamente capazes e eram tutelados pelo Estado. Então, a partir de 1988, indígenas têm reconhecido a sua cidadania plena e o seu direito de entrar em juízo em causa própria como cidadãos e cidadãs, como o restante da cidadania brasileira. São vários os direitos reconhecidos no capítulo dos índios que dizem respeito ao seu direito de manter as suas culturas, seus modos de vida, suas línguas. São direitos educacionais e de saúde que fazem com que indígenas sejam atendidos pelo sistema único de saúde, mas com uma saúde diferenciada que respeita as suas culturas e os seus modos de entender saúde e adoecimento, com escolas que são inseridas no sistema de ensino do Brasil, mas que também respeitam as suas diversidades linguísticas, culturais, de manifestações culturais, de processos próprios de ensino e aprendizado e etc. Então, desde 1988, indígenas são cidadãos, cidadãos plenos com direitos reconhecidos que vão, desde da sua situação, da sua condição de cidadãos plenos a sua condição de cidadãos que têm como direito manter a sua diversidade, a sua diversidade cultural, identitária, de pertencimento. Em relação às terras, se garantiu, desde 1988, o reconhecimento de que as terras indígenas são de direito originário, ou seja, indígenas têm direito às terras porque esse direito é originário, e isso quer dizer, pura e simplesmente, que esse direito advém do fato de que eles estavam em território que hoje é o território brasileiro, desde antes da colonização. Então, não há discussão sobre se indígenas têm direito a terras no Brasil, porque, na verdade, se eles não têm terras no Brasil é porque eles foram expurgadas. A que terras eles têm direito? As terras, diz a Constituição, que eles tradicionalmente ocupam, mas que são as terras que eles demandam e que passam, essa demanda passa por um procedimento jurídico, institucional, administrativo, burocrático, estatal, de análise, de estudo, com grupos de trabalhos que são montados pela FUNAI para o reconhecimento de que terras são essas que são necessárias para um determinado povo indígena que está vivendo naquele território, para que ele mantenha, esse povo indígena, mantenha a sua segurança territorial, a sua segurança alimentar, a sua segurança espiritual e também mantenha a sua cultura e o seu bem viver. Então, basicamente, o recado que eu estou tentando dar a partir de toda essa minha experiência é que, quando a tese do Marco Temporal diz que as terras indígenas só podem ser reconhecidas se for comprovado que uma certa comunidade indígena estava naquele local que ele demanda, que esse povo indígena demanda como sua terra no dia da promulgação da Constituição, esse é um marco absolutamente aleatório e inconstitucional. A Constituição reconhece o direito originário de indígenas às suas terras. E o Estado brasileiro tem uma série de protocolos e medidas burocráticos, institucionais, legais e jurídicas, para que esse reconhecimento e essa definição de quais são as terras a serem demarcadas pelo Estado sejam feitos de modo legítimo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto